Doenças clássicas, todos nós sabemos quais são, e as doenças neurológicas clássicas começam a aparecer uma espécie de recitação estudada, claro, toda a gente fala da doença de Alzheimer e de Parkinson's disease e do autismo e de todas essas coisas, faz parte das, é quase que uma oração que as pessoas recitam todas as vezes que se fala de cérebro humano. Mas depois há patologias que, evidentemente, que precedem os grandes problemas sociais de hoje em dia, mas que possivelmente se estão a agravar com os problemas sociais, que têm a ver com qualquer coisa que eu poderia chamar a dor moral, de modo muito prático, a depressão. Claro que a depressão existiu através da história, mas há síndromes depressivos que hoje em dia aparecem num contexto social muito específico, porque a forma como as pessoas vivem é completamente diferente da que era antiga. As pessoas, hoje em dia, nos centros de grande desenvolvimento social, não estão a viver em famílias, estão a viver sozinhas ou estão a viver em núcleos muito mais pequenos e têm problemas que dizem respeito à velocidade da vida, que dizem respeito à enorme rapidez e quantidade de comunicação de que são rodeadas, que é completamente diferente daquilo que se estava a viver há 100 anos ou até aquilo que se estava a viver há 30 anos. A forma como a cultura entra por dentro do cérebro é também diferente. O impacto no cérebro é completamente diferente. E tudo isso é um problema que está por estudar. Claro que há pessoas que dizem coisas sobre isso e que dizem que isto faz mal ou que isto faz bem, mas a verdade é que nós não sabemos se faz bem nem mal. É preciso estudar, é a melhor maneira. Portanto, problemas afetivos ligados à modificação da vida são extremamente importantes. Um outro problema que tem enorme importância são os problemas de drug addiction. É um problema que é absolutamente cerebral, absolutamente neurológico, no sentido estrito do termo, mas que ao mesmo tempo tem a ver com a sociedade em que se vive. Não é possível estudá-lo só estudando quais são os neurotransmissores que estão envolvidos, estudando só o cérebro. É preciso estudar tudo isso, mas num contexto social. É preciso estudar tudo isso, mas num contexto social. É preciso estudar tudo isso. E isso é um problema que não tem, mas não tem. É preciso estudar tudo isso. É preciso estudar tudo isso. Tem um problema que não tem.